Então começando com a maquiagem. Ó, antes de começar eu vou usar como primer justamente o corretivo. Ele tem esse branquinho aqui dentro dele. Eu vou usar ele como primer, tá? Porque ele serve já o corretivo de iluminar mais clarinho. Eu falei dele e não falei o que é. Ele é Ofra. Não sei nem se dá pra ler aqui porque já tá meio saindo aqui. Dá pra ver melhor, ó. Ofra. Ele é muito bom, tá? Ele é profissional, uma marca profissional e ele é antialérgico, bem... Tá? Eu até ganhei num curso que eu fiz, um dos cursos que eu fiz nos Estados Unidos. Deu umas coisas assim, incluía na verdade, né? Umas coisas dessa marca, Ofra, tá? Muito bom. E falando em coisa profissional e boa, olha o que eu tenho aqui, meninas! Olha só, gente! Essa aqui é a marca dos profissionais do momento, esse aqui. Crayoland, tá? É uma marca que eu já conhecia também, mas eu conhecia também, mas eu não sei... Nunca tinha testado a maquiagem enquanto eu morei nos Estados Unidos. Não testei, não testei. Porque a gente sempre... O pessoal ainda não tava usando essa marca. Essa marca eu usava, sabe o que? A tinta dela, que eu fazia aquelas pinturas de rosto e corporal. Então eu usava a tinta dela e nunca a maquiagem, maquiagem mesmo, regular. Mas eu comprei esse aqui. No Brasil, infelizmente, é muito caro essa marca. Tá muito caro, tipo assim, uma base de mais de 200 reais. Mas eu comprei essa aqui pra testar. Os States. Olha só, esse aqui é um bastão. Também é uma cor mais escurinha, porque eu gosto assim... Na verdade, essas cores parecem escuras aqui. Mas quando a gente passa no rosto, não é tanto, não. Mas eu pesquisei antes de comprar. Então dá certo, assim, um look mais bronzeadinho. Essa aqui é a 6W. Então é de bastão. E essa aqui é profissional também. TV pra TV. TV Paint Stickers. Então o pessoal usa muito essa marca. O pessoal que faz filme nos Estados Unidos. Legal, né? E aqui nos shoppings, aqui, já tá vendendo, assim, em alguns lugares, tá? Vou testar e depois eu falo. Ok, mas tem líquida. Eu comprei de bastão, mas tem líquida, tem pó, tem de tudo dela, né? Tem umas paletinhas de corretivo. Sempre me falaram muito bem, né? Mas chega de conversa. É gostoso conversar, né? Mas chega de conversa. Opa! Chega de conversa e vamos logo pra maquiagem. Bom, o que que eu vou começar? Vou pegar isso daqui. Pincelzinho assim, ó, fininho. Ai, gente, não precisa ficar mostrando. Isso aqui é um... Que mara... Mas assim, vocês usam o que vocês tiverem aí. É um pincelzinho assim, ó. Corte infinito, tá? Aí vocês vão pegar a sombra preta. Eu vou usar aquela paleta de 88 cores, que tem toda colorida. E vocês usam aí. É importante a gente saber os passinhos, como se faz. Né? Espelinho. Espelho meu. Então aqui, gente. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Com a sombra preta. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem até usar água. Pra sombra ficar mais pigmentada, durinha. Tá? Sombra preta. Depois que a gente usou essa sombra preta aí no cantinho, pra gente marcar exatamente o nosso cantinho, que esse é o ponto da... A gente vai fazer aqui, ó. A gente olha assim. Tá? A gente vê onde a gente vai contornar. A gente vai vir um pouquinho. Sabe aqui, ó. Fiquei quase fedendo meu olho. Ó. Sabe aqui a nossa voltinha? A gente vai vir por cima dela. Por isso que eu tô fazendo assim, ó. Pra gente ver. Aqui. Pra vocês virem junto comigo e a gente aprender. Olha só. Aqui. Tá? A gente faz assim. Começaremos o nosso côncavo. Isso é uma, assim, uma bem extravagante. Aqui. 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 Aqui a gente meio que encontra o outro, tá? Depois a gente arruma os cantinhos. Né? Linha gracinha, né? A gente vai dar agora uma espumada. Trazer um pouco essa linha na parte de cima dela e trazer ela pra cima. Essa parte superior. Dessa linha. Tá? Tá? Gente, tem vídeo meu com maquiagem super facinho, assim. Principalmente pra quem tá iniciando. Essa aqui vai ser um pouquinho mais complicadinha, assim, tal. Tem umas... Exige mais paciência, assim, né? Mas é legal também a gente ver esses vídeos. Aprende, técnica diferente. Agora, dentro desse espacinho, que eu vou pegar um pincelzinho assim, sintético, e vou passar o meu branco, tá? Aquele branquinho. Pode usar o jumbo da NYX. Pode usar... Sei lá, qualquer primer que você quiser. Mas eu vou usar esse branquinho. Deixa eu ver. Eu acho que um pincel menor. Vai esse mesmo. Se você quiser mais, precisamos de um pincel menorzinho, tá? Vou pegar. Vou passar com calma, muita calma nessa hora. Aqui dentro. Do branquinho. A gente vai jogar um pouco de cor. Tá? Até aqui fora, ó. Tá? Pode vir com o pincel... Desfumar e dar uma... Desfumadinha melhor aqui no nosso pretinho. Pode até pegar um pouquinho mais de pretinho, sabe? A gente dá uma esfumada, assim, bem... Fica mais dramático um pouquinho. Vou fazer um olho com vocês primeiro. Primeiro, a gente ia acompanhar a... A gente ia acompanhar todo o raciocínio. O raciocínio da maquiagem. Preenche a sua sobrancelha. Principalmente antes de uma maquiagem dessa dramática, tá? Preenche a sua sobrancelha. Preenche a sua sobrancelha. Tá, pessoal? Agora, vamos jogar cor? Delícia jogar cor, né? Pode usar... Esponjinha. Pode usar esponjinha, assim, ó. Pode usar pincelzinho durinho, né? Pra aplicar a cor Vamos fazer a esponjinha Vamos começar Primeiro eu vou usar um laranjão queimado Eu sempre vejo, assim, umas fotos com maquiagem laranja, assim, assim, de ano, aqueles olhão puxado e meio laranja Por isso que eu vou usar esse aqui Inspiradas, assim, nelas mesmo Agora um pouquinho do bordô É um bordôzão Aqui Tá Eu prefiro trabalhar mais com os pincéis do que com a esponjinha Mas resolvi usar esse aqui hoje Aí faz assim, ó, entre uma e outra Tá Pra gente Não tem mistura E por último O marrom cintilante Que é quase dourado Aqui Eu vim com o preto Sombra preta E arrumar Intensificar o meu Vim com o preto Té E aí 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 Agora não. Agora não. Agora vou fazer duas coisas. Primeiro pegar uma sombra opaca, branca, clara e iluminar aqui. E aí 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 E pegar o meu branquinho Sabe? O meu branquinho Da minha palitinha E vou fazer aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, antes de eu fazer a parte de baixo E fazer o delineado tudo bonito Eu vou fazer a parte de cá Pra... Pra não ficar esquisito, né, pessoal? E eu vou dar uma aceleradinha Pra o vídeo não ficar longo Mas, de qualquer forma, vocês vão poder Tá acompanhando Os steps novamente comigo, tá? Bora lá, então E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, mas de qualquer forma, depois é tudo delineado. Tá, tá bom. Bom, passei o branquinho aqui, agora vamos vir com cor. Tá? Vamos pegar um pincelzinho lápis e passar as cores aqui embaixo. Primeiro, laranja, da mesma forma aqui em cima, tá? E agora, e agora o vermelho, bordosão, vermelho escurão. Então, eu vou usar uma cor bem escura, sabe? Por exemplo, se eu usar um laranja mais claro, por isso que eu coloco o vermelho mais caro, não dá muita diferença na hora que mistura com o laranja. Agora esse, como é escuro... Você pode usar o líquido, você pode usar um lápis bem apontadinho, você pode usar um lápis bem apontadinho, bem forte, cajal, né? Elas usam cajal. Mas, gente... Nós vamos usar delineador em gel. E eu não quero nem saber. Pincelzinho fininho. Vocês já sabem, né? Os que eu uso em delineador em gel. O meu delineador em gel é esse coletinho. Esse aqui. Da tampa. Spora Eyeliner. Jesus! Joguei pó dentro do meu negócio. Ok. Até aqui pra dentro, assim, tá, gente? Bem dramático. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Tchau. Tchau. Tá. Depois também você pode vir... Sabe o pincelzinho que a gente passou branco? Ó. Passo branquinho é da super definição, tá? Para o delineado. E aí, curtiram? Agora... E aí, curtiram? E aí, curtiram? E aí, curtiram? Legenda Adriana Zanotto